Olá pessoal, meu nome é Thiago Valiano, eu sou do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no CAE, curso A Disciplina de Bíblia e Informática, da professora Manuel. Esse é um trabalho proposto pela professora, uma apresentação de um banco de dados. O banco de dados que eu vou apresentar é o Web of Michael, que é um banco de dados completamente gratuito, a gente vai falar um pouquinho dele, mas ele envolve o microrganismo e a interação desse microrganismo com a química do meio. É uma introdução rápida, esse ramo da pesquisa do microbioma, ele vem crescendo bastante a cada tempo que passa, principalmente em três áreas importantes, que é na área da saúde humana, na agricultura e na biotecnologia. E conforme esse ramo vai crescendo, há uma maior necessidade de você entender a interação dos organismos com a química do meio em que eles vivem. Exemplo, na agricultura e na biotecnologia, as plantas necessitam a grande maioria de presenças do microrganismo, principalmente em suas raízes. E aí você precisa entender que tipo de química é liberado ali, quais os metabólicos são liberados por esse microganismo consumido pelas plantas, quais os metabólicos liberados pelas plantas consumidos pelos microganismos, quais os metabólicos presentes já no meio que são consumidos por ambos. Então, esse banco de dados, ele fornece essas informações para a gente. Eu separei alguns dos principais recursos que são fornecidos pelo Web of Microns, os metabólicos presentes no ambiente do controle antes da inopulação e ativação do microganismo. Isso não são uma das informações fornecidas pelo site. Então, ele nos diz quais os tipos de metabólicos que estão presentes ali naquele meio antes de você colocar o micro-organismo que você deseja. E depois, em uma forma de mapa de calor, ele nos mostra também se houve uma diminuição ou um aumento desse metabólito quando você colocou esse micro-organismo. Quando você ativou esse micro-organismo no meio, houve um aumento e uma diminuição desses metabólicos. Uma teia metabólica exibe as ações de vários organismos um pouco e metabólicos específicos. Você pode colocar vários dos organismos lá e aí ele vai te dar a informação de quais metabólicos existem, podem existir nesse meio, se serão aumentados ou diminuídos esses metabólicos. Pontuação de interação de metabólicos indicando o nível de interação de um organismo com o seu ambiente. Potencial para a troca de metabólicos com outro organismo e potencial para a competição com outros organismos. Conjunto de dados para download e para integração com outros tipos de conjunto de dados. Então, tem essa ferramenta de você fazer o download dos seus resultados, no caso que você queira interagir com resultados de outros bancos de dados que você esteja fazendo algum tipo de pesquisa. E aí nós temos um exemplo aqui, como eu disse, as plantas, a grande maioria necessitam dessa presença de micro-organismo em suas raízes. Esses micro-organismos liberam metabólicos que são consumidos pelas plantas, as plantas também liberam metabólicos que são consumidos pelo organismo, pelos micro-organismos. Os micro-organismos consomem metabólicos já presentes no meio. Então, é toda uma área que é estudada. Isso é levado para o laboratório, é analisado, os metabólicos são separados, analisados. E você depois tem essa transformação desses resultados, é passado para o banco de dados do site, onde você pode fazer a sua pesquisa. Você colocando os micro-organismos e aí o site faz a interação desses micro-organismos. Quais metabólicos são liberados? Se vai ter um aumento, se vai ter uma diminuição representada pelas cores, que eu vou explicar agora nesse slide. Nós temos aqui, por exemplo, essa tabelazinha. Essa primeira coluna aqui, nós temos o controle. As cores bege, elas representam que há a presença desse metabólico. Aqui nós temos o metabólico 1. Então, aqui no controle 1, nós temos a presença desse metabólico aqui. Com a chegada do organismo 1, nós temos uma cor mais avermelhada. E aqui a gente pode perceber que o vermelho, ele significa que houve um acréscimo desse metabólico em relação ao nosso controle. Então, o organismo 1, ele aumenta esse metabólico nesse meio. O organismo 2, ele aumenta mais ainda. Vocês percebem que o vermelho está mais escuro, mais forte. E mais o organismo 4, ele diminui bastante o metabólico desse meio. Aqui no meio 2, no meio controle 2, o metabólico 2, ele não há, não tem a presença desse metabólico nesse meio. Só que quando eu coloco o organismo 1 nesse meio, nós temos a aparição desse metabólico. Já o organismo 2, não teve, não teve alteração. Ou seja, o meio continua não tendo o metabólico 2. No organismo 3, nós tivemos também a aparição desse metabólico. E no organismo 4, nós tivemos uma grande aparição desse metabólico 2. Isso daqui é uma forma de resultado fornecido pelo site, que você pode ter. Ou também pode ter algo parecido assim, com teia. São os mesmos resultados dessa tabela, só que de uma forma diferente, visualmente diferente. Nós temos aqui uma forma de teia. Também nós temos a forma de cubo, que eu particularmente achei mais complexo, mais complicado. Eu gostei muito dessa forma, que dá para entender melhor. Nós também podemos ter coisas mais complexas desse jeito. Aqui, Lutino usou vários tipos de organismo diferente, fazendo interação com todos os organismos, com vários tipos de metabólicos diferentes. Então, as cores continuam com a mesma característica, mas ele representa que houve um acréscimo desse metabólico. As azuis representam que houve uma diminuição desse metabólico. As bolinhas pintadas, significa que há o metabólico nesse meio. E as bolinhas abertas, significa que não há metabólico nesse meio. Essa forma aqui é bem mais complexa, porque existe vários tipos de organismos, em vários tipos de meios diferentes, com metabólicos diferentes. Então, a gente chega a uma conclusão que esse banco de dados, o Web of Microbics, é uma ferramenta muito útil, principalmente para pesquisa voltada para esse meio de microbiomas. E ele ajuda a melhorar as anotações do genoma, e auxilia na interpretação e construção da comunidade microbiana. Então, eu quero um meio ali específico, onde há a liberação de certos metabólicos, ou o consumo de certos metabólicos, você joga lá no site, vai te dar as informações necessárias, e você pode construir ali uma comunidade microbiana, um meio com presença de micro-organismo, baseado nas informações fornecida por esse banco de dados. E aí, esse foi um artigo que me ajudou muito a entender o site, porque o site é um pouco complexo de se mexer, é complicado, e aí eu precisei procurar um artigo que fala, que mexe, o que o site fornece, para mim poder começar a mexer, ou tentar mexer no site. Então é isso, pessoal. Essa foi a apresentação do banco de dados Web of Microbics. Até a próxima.